Oi meus amores, hoje eu vim apresentar mais um produto da fantástica Lidscare que tá vindo com tudo Eu até agora, vocês sabem que eu jogo muito limpo com vocês, quando eu gosto eu falo, quando eu não gosto eu também falo Tanto que eu tenho alguns vídeos de produtos que eu não gostei e eu falo pra vocês Eu acho que essa troca, o objetivo do meu canal é realmente uma troca, eu não sou paga pra falar bem ou mal de empresa nenhuma O objetivo do canal é eu dar a minha opinião sobre os produtos que eu testo, tá bom? Então vou deixar isso tudo muito claro, não é porque eu vendo Lidscare na minha loja virtual, no Shopping Carla Guimarães Que eu tenho que falar apenas bem, tá? Eu vou fazer inclusive uma ressalva sobre esse produto que eu vou apresentar pra vocês Ele é maravilhoso, fantástico, quero deixar bem claro, ele é o BB Cream Prime Capilar É esse aqui, ó Ele tem o pH 4, já falei que os produtos de tratamento devem ser ácidos ou ligeiramente ácidos Então o pH 4 é um excelente pH, principalmente para finalizadores, tá bom? Ele contém o João Monóia, Argan e Macadamia Serve pra todos os tipos de cabelo Ele é um finalizador, tá? Eu passei ele, antes de fazer minha escova, eu quero falar uma coisinha aqui Quando você passa Tá bem pouquinho, porque eu quero só que aconteça aqui uma situação Não sei se vocês vão conseguir ver Fica com uns pontinhos de brilho, tipo um glitterzinho Que eu passei até que assim em mim, porque pode passar no corpo Você não vira um pravesti, você fica com uns pontinhos de louros, sabe? Assim, bem fraquinho, que não tem nada disso Gente, essa mulher, essa pessoa tá toda purpurinada Toda essa pecada de glitter, não, não tem nada disso Tá? Então não se incomodem, não se impressionem Porque a mão de vocês vai ficar com bastante Mas depois você lava, sai tudo Ou então você passa no corpo, nos braços E que aí espalha tudo aqui assim Não fica, você tem que ficar procurando muito pra achar Então não é nada que vá te chamar atenção E os cabelos, você não percebe nada Então são leve, são pontos de brilho Tá? Mas que você não fica O que eu quero deixar claro é o seguinte Você não vai ficar toda trabalhada no glitter, não, tá? Isso é importante Porque isso me deixou ressaviada Falei, pomba, e que eu não gosto de brilho? Como é que vai ser isso? Eu tenho o cabelo todo cheio de glitter, de purpurina? Não, não acontece nada disso, tá? Então vamos falar desse produto Deixa eu ler aqui no celular Ai, minha cadeira tá estalando, gente Ó, composto crojom Que possui propriedades que promove a reconstrução, brilho e fortalecimento dos feridos Ótimo Manói, reparação e proteção natural contra as agressões externas Ótimo Macadamia Responsável pela hidratação profunda e prolongada Vamos ver o que o fabricante fala dele Com uma brilhante fórmula, exclusiva, beneficiadora Brilhante, eu vou fazer duas pontinhas de luz O BB Cream Prime Capilar Leads Care 10 benefícios, repara, provei isso Reduz a porosidade e realiza os fios Percebi isso também, tá? Hidrata e protege por mais tempo Possui proteção térmica e filtro solar Desembaraça, confere maior resistência contra as agressões externas e ainda pode ser utilizado no corpo Confere aos cabelos sedosidade, maleabilidade e brilho prime Verdade em tudo Ele contém proteção ultravioleta Isso é muito importante pra finalizadores, pra ele vir, entendeu? Então, isso é muito, muito, muito bom Ele realmente diminui a porosidade, o aspecto da porosidade Ele dá um brilho muito legal O cabelo fica sedoso, macio, cheiroso demais, gostoso Muito legal mesmo Pra aplicar diretamente nos cabelos, tá bom? E pode passar no corpo Vamos falar aqui de um negocinho Ele diz que tem 10 benefícios Reparação intensiva Antifreeze Proteção UV Brilho prime Pós-coloração, beleza Você pode usar depois da coloração Luzes, coloração Livre interno ativado, perfeito Porque hoje em dia muita gente usa secador e prancha Então, ótimo É um protetor térmico Efeito liso, beleza Finalizador de penteados, beleza Cauterização Hidratação Esses dois últimos Eu achava que não precisava estar escrito aí Porque eles não são cauterização nem hidratação Eles podem ter agentes Que dêem esse efeito, sabe? Mas eles não Eu me preocupei com essas duas palavras no site Porque ele Senão vai ter pessoas que vão comprar Fiz uma cauterização usando o BB Cream da Lips Care Não, não fez não Tá? Você só usou um finalizador Poderosíssimo Babadeiro Ótimo Que eu super indico a prova Mas você não fez cauterização Aí eu fiz uma hidratação Que eu botei no cabelo Passei shampoo, condicionador Depois, ó Ui Passei Fui pra vida Não, não fez hidratação não Você usou um produto hidratante Você não fez hidratação Então são as duas únicas ressalvas que eu tenho Pra fazer sobre esse produto É... Em decorrência desses dez benefícios Porque se você for procurar O que são esses dez benefícios São esses itens que eu acabei de ler pra você Tá? Então pra mim ele tem oito benefícios Show Mesmo que dá pra perceber Desde a primeira aplicação E esse cauterização e hidratação Eu quero só que vocês tenham muito cuidado Se vocês usarem ele Vocês não vão estar fazendo nenhuma cauterização Nenhuma hidratação Tá? Cauterização aqui É no sentido de Fechar a cutícula Pra poder ser pranchada Então a cutícula vai ficar Selada E hidratada Entendemos O que quer dizer Cauterização e hidratação Nesse produto Tá? Acho que ficou esclarecido agora Então gente Ele tem um precinho maravilhoso Super, super, super acessível Vê lá no Shopping Carra Guimarães Carraguimarães.loja2.com.br Eu desfaço pra todo o Brasil Pra vocês E agora que eu tô rica e próspera Como os meus clientes brincam É uma brincadeira isso Tá gente? Não é ostentação Não Quem me dera Que eu tivesse rica e próspera Mas como a gente tá bombando Graças a Deus Com a loja virtual Eu tô mandando até pro exterior Eu tô toda boba Já mandei produto pra França Pra Itália Pra Cuba Ai eu tô muito feliz Eu tô muito feliz mesmo Então BB Cream Da Leeds Care Vocês podem comprar De olhos fechados Pra terem Com o finalizador Que vocês vão ter Um produto sensacional Eu super indico Tá bom? Espero que vocês gostem Deem um joinha Aqui embaixo No vídeo Pra mim É muito importante Inscreva-se no nosso canal Curtam, compartilhem Beijo Até o próximo Tchau